Mais uma vez o Brasil está de luto. Mais vidas foram ceifadas. Foi acidente ou incidente? Uma tragédia que poderia ser evitada. Mais uma tragédia. Não importa se era segura ou não, a barragem podia ter prevenido colocando os moradores em outros locais. Não adianta dizer que vão indenizar ou então vão doar para aquelas famílias. As vidas perdidas não voltam mais. O meio ambiente também não. Como um acidente passado de Mariana, o povo da região que ainda sofre as consequências. Eu me solidarizo aqui com, mais uma vez, o povo mineiro. Que, não sei, faltam palavras. Em meio à tristeza, ao sentimento de tristeza, também vem o sentimento de indignação. Porque, sei lá, às vezes dá medo de falar demais, até porque esse vídeo está aqui para provar o que a gente fala. Enquanto tiver gente grande mexendo com a natureza, terá gente pequena sofrendo. Pagando, pagando e sofrendo as consequências. Ai meu Deus, que tristeza. Eu sinto assim como se fosse minha família, meus parentes lá. E o pior de tudo, que tinha como fazer, tem outras maneiras de se fazer. Toda ação gera uma reação. Desde quando alguma coisa, não nasceu lá aquela barragem, foi colocada lá. Desde quando alguma coisa colocada é para sempre. Eu acho que, ao ser colocada uma barragem, principalmente algo que está em constante movimento sempre. Algo que não é sólido. É, eu acho que tinha que ter tirado, sim, essas pessoas de lá. Não tinha outro lugar, não sei, esvaziasse aquele povo de lá. Minha opinião. Repito. Enquanto tiver gente grande mexendo com a natureza, terá gente pequena pagando e sofrendo as consequências. Tá, tudo bem. Eu vim, aproveitando esse vídeo, já estou bem atrasada. Eu tenho que falar sobre uma planta que não é sempre comentada nos canais, né. Então, é o desafio da planta menos falada. E quem me desafiou foi a Vilmarina. A baguncinha, né, da construção já está quase, olha só. Meu marido foi buscar mais telhas. Mas esse detalhe vem depois. Eu vou falar uma planta que eu pesquisei e a outra não. Primeiro eu vou falar de uma suculenta. que pelo menos para mim, ou se falaram, passou batido sobre mim. Que é a Bulbine latifolia, ou latifolia, não sei. Olha só. Ela é bem bonitinha, apreciada para os insetos também, olha só. Ai, com esses insetos que eu não sei mais o que fazer. Tá demais. Mas enfim, olha só. Ela forma lindos arbustos, maciços. Aqui já está bem velha a minha, já precisa ser renovada. Mas eu preciso trocar também a terra do pneu. Enfim, é coisa de inverno para mim fazer aqui. Eu tenho da laranja. Essa aqui é a florzinha laranja, mas também tem a amarelinha. Vamos focar novamente. Então, essa aqui, eu vou falar o que eu sei assim, sem antes ter pesquisado dela. Ela é muito, muito resistente. Parece que é da época do dinossauro, de tanto que ela é resistente. Ela é super velha aqui, olha só. Agora, por estar a terra bem fraca, ela continua crescendo. Deixa eu quebrar aqui um galinho dela, olha. Tá vendo? Isso são as raízes, olha só. Ela é assim, ó. Plantou aqui, pronto. Pegou. É garantido. No inverno, por conta do frio, ela fica com as folhas bem mais coloridas. Fica bem laranja. Ela é muito, muito rústica. Então, eu vou ler um pouquinho da pesquisa que eu fiz, pra vocês entenderem um pouquinho melhor essa planta. Tá bom? Então, essa é a bubine. Deixa eu focar um pouquinho mais aqui. Essa é a bubine latifolia. É uma suculenta de cobertura de solo. É de baixo crescimento, tolera seca. Seca extrema, inclusive, tá? Sol pleno, geada, umidade excessiva, mas também aprecia sombra. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês onde ela pega um solzinho só de manhã. Até umas 9 horas, mais ou menos, depois ela pega sombra. Eu vou lá mostrar pra vocês também. Mas também aprecia sombra, né? Então, também é conhecida como crássula multicava. Ocorre naturalmente nas margens das florestas, rios e margem de riachos. É uma planta rústica e cresce em qualquer solo. Pobre ou rico com matéria orgânica. Eu já fiz esse teste, povo. Não precisa adubo, não precisa... Se colocar cascalho, ela vai crescer no cascalho e vai dar lindas flores. Já vi... Uma vez que eu viajei, eu vi ela plantada numa cerca assim e ia longe. E era mais... era pedra nesse lugar. Terra vermelha com pedra. E ela tava muito bonita, inclusive, em setembro. Ela floresce o ano todo. Aqui, pra mim, é o ano todo. Mas, em setembro, né? Pra primavera, é o que ela mais dá flores. As abelhinhas também gostam muito dessas florzinhas aqui. Olha que lindas que são essas flores. Repito, eu tenho da laranja. Minha mãe tem da amarelinha. E ela vai em vaso, vai no solo assim. Olha, as flores, flores, folhas, dão assim meio rolistas. Ela é suculenta, né? Então... Então, essa plantinha aqui, se aparecer em algum outro canal, passou batido. Porque eu não... Não lembro de ter visto em outros canais. Mas... Preciso renovar aqui a minha. Pra poder... É... Que fique mais bonitinha. Deixa eu ver uma outra ali. Que... Essa pega só o sol da tarde. Eu tenho três lugares. Então, essa daqui, praticamente, o dia todo, né? Tá ali. Ainda não caiu, olha. Só tá... Já é quase nove horas da manhã, mas o sol ainda não chegou. Então, ali pega o sol do dia todo. Aqui, só pega do meio-dia, por conta das árvores aqui. Também tá bonita, olha. Tão vendo? Olha. E ela forma... Pode ser feita em... É... Nos jardins. Colocar na lateral do jardim, em maciço, né? Ela é muito bonitona. Eu vou pausar o vídeo pra ir falar dela lá na sobra. E aqui debaixo da árvore, ela pega o sol até umas dez, dez e meia no máximo aqui. Dependendo também da época do ano, né? Por exemplo, agora, o sol... Está ali. Então, daqui a pouco, se é nove horas, né? Daqui a pouco, o sol sai de trás da do pinheiro e vai pegar de cheio aqui nela. Mas, em compensação, logo, logo, também já se esconde essa sombra. Olha, aqui na sombra... Tá cheio de folha de árvores. Ela fica mais verde, olha só, as folhas mais finas. Parece uma graminha. E mais alta, olha só. Mas ela também não para de flores, tanto é que vocês podem ver, olha aqui, mais botõezinhos. E olha, flores também o ano todo, praticamente. Agora eu vou falar de uma outra plantinha. Agora eu vou falar sobre o Alisson. É a plantinha, ou plantinha, conhecida como plantinha mel. Essa flor, distância, a distância, você sente e percebe. Porque ela tem um perfume, assim, muito marcante. Ela tem um cheirinho de mel mesmo. É uma delícia. Quem conhece também... Não vi ainda nos canais. Se passou algum vídeo, também não vi. Então essa também tem de três cores, rosa, branco e lilás. Eu tenho sol branco. E essa aqui, ela se renova todo ano, olha. Vai dando sementinha, vai germinando, vai nascendo, vai dando flores. Olha, aquelas ali são mais jovens, olha só, tá vendo? E é o ano todo, tolera a geada, tolera a sol... Na verdade, tem que ser plantado ao sol pleno, né? Na sombra, ele não vai bem, não. Já fiz esse teste. Ele apodrece. E olha, ele se renova. É só cortar as pontas secas, que ele já deu a flor. E ele vai brotando e florindo novamente. É muito atraente para as abelhas. Borboleta também. Alguns insetos sugadores também, né? Olha, tá vendo? Maldados esses insetos sugadores, né? Mas enfim, é uma planta também que fica muito bonita em qualquer jardim. Aqui, ali tem mais um pouquinho, olha só. Logo à frente ali tem mais uma... Olha, aqui. Só que ele tá com poucas flores agora ali. Mas ele toma todinho, olha. Faz uma também usada como forração. E aqui as minhas rosas, olha só. Tá embaixo as minhas rosas. Então, rosa e alisson combinam muito bem. Até porque ele é uma cor... É... A cor branca, no caso a minha aqui. Mas com certeza se fosse rosa ou lilás também ficaria muito bonito. Pô, eu sei que eu comecei o vídeo, né? Com profunda tristeza no coração. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado nesse vídeo, mas eu não tinha... Eu não gosto de ficar falando, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Porque na verdade, se a gente quiser, faz o tempo sim. É, mas eu... Eu tava muito atarefada com o trabalho na roça. Inclusive, eu acho que vocês estão escutando ou barulhando do secador lá da estufa. E eu comecei o vídeo hoje de uma maneira diferente e eu nem cumprimentei vocês direito, né? Pessoal, eu tô assim... Pelas vidas que podiam ser protegidas. Pela... Pela... Pela natureza que foi devastada. Você imagine eu... Eu falando a natureza aqui. É... Eu moro aqui no meio da natureza. Tudo, tudo... O meu... O meu canal já é feito no meio da natureza. Aí vocês pensam, quando acontece uma catástrofe dessa, o que eu sinto? Não tem explicação. Não tem explicação. É uma tristeza porque... Eu não tô sendo indiferente. Pessoas morrem todo dia. Com tragédia, com acidente. E todo dia nasce gente. Não tô sendo fria. Mas é a realidade. A natureza um dia vai acabar. E é claro que a raça humana também. E a raça humana é responsável pela natureza quando ela acabar, né? Então... Minhas condolências. Minha solidariedade ao povo mineiro. Principalmente de Brumadinho. Também de Mariana. Porque Mariana já faz algum tempo que aconteceu. Mas o povo ainda tá sofrendo. Lá. E... Deus que tenha piedade de todo mundo. Abraço povo de Deus. Até o próximo. Tchau. Tchau.